Já viu o sudo brega, o seresteiro apaixonado do Brasil E eu quero dedicar essa música ao meu amigo Edivaldo Do Banco BMG, lá em Pinheiro, Estado do Maranhão Não passo mais naquela rua, depois que eu perdi você A saudade em mim continua, mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo, que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo, que só me fez sofrer Você fez de mim, tudo aquilo que quis Porém seu amor, me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você Você fez de mim, tudo aquilo que quis Porém seu amor, me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você Não passo mais naquela rua, depois que eu perdi você A saudade em mim continua, mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo, que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo, que só me fez sofrer Você fez de mim, tudo aquilo que quis Porém seu amor, me fez sofrer Porém seu amor, me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você Quando amei você Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fica, tive pena do seu branco, e disse pode entrar Como se me conheces, ela me falou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivos, ela me falou Vou embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu pão e sua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu E ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando eu dizia, eu tenho uma mulher Era um dia tão lindo, quando ela chegou Fazia uma tarde tão triste, quando ela partiu Era um dia tão lindo, quando ela chegou Fazia uma tarde tão triste, quando ela partiu Ada um dia tão triste, quando ela partiu Que eu tenho um dia até voltar Faia uma tarde tão triste, eu tenho uma hecha Legenda Adriana Zanotto 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 Se um dia alguém lhe perguntar Porque foi que o nosso amor morreu Será que você vai ter coragem De dizer que o culpado fui eu Se o teu corpo esfriou E não teve mais calor Traqueceu o meu Se o teu corpo esfriou E não teve mais calor Traqueceu o meu Meu corpo queimava De desejo por você Eu te procurava E você não queria nem saber Fui obrigado a sair pelas ruas Fui em busca de aventura Para me satisfazer Fui obrigado a sair pelas ruas Fui em busca de aventura Para me satisfazer Nosso amor morreu aos poucos Porque ontem era pouco Hoje só resta fumaça E a culpa é toda sua Eu só procurei na rua Porque não achei em casa Nosso amor morreu aos poucos Porque ontem era pouco Hoje só resta fumaça E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua Eu só procurei na rua Porque não achei em casa Se um dia alguém lhe perguntar Por que foi que o nosso amor morreu Será que você vai ter coragem De dizer que o culpado fui eu Se o teu corpo esfriou E não teve mais calor Pra que ser o meu Meu corpo queimava De desejo por você Eu te procurava E você não queria nem saber Fui obrigado a sair pelas ruas Fui em busca de aventura Para me satisfazer Fui obrigado a sair pelas ruas Fui em busca de aventura Para me satisfazer Nosso amor morreu aos poucos Porque ontem era pouco Hoje só resta fumaça E a culpa é toda sua Eu só procurei na rua Porque não achei em casa Nosso amor morreu aos poucos Porque ontem era pouco Hoje só resta fumaça E a culpa é toda sua Eu só procurei na rua Porque não achei em casa E a culpa é toda sua A tristeza nos meus olhos você vê Eu sou o homem mais apaixonado Porque o alguém que eu amei na minha vida Por outro alguém me deixou de lado O meu sorriso que era alegre se desfez Só a tristeza já tomou conta de mim Depois que ela foi embora de uma vez Não me falou que o nosso amor chegou ao fim Mas sei que um dia ela vai compreender Se arrepender gritando vai chamar meu nome E vai viver destrasada para sempre E nunca mais vai enganar este homem Já é o som do brega O Cereceiro Apaixonado A tristeza nos meus olhos você vê Eu sou o homem mais apaixonado Porque o alguém que eu amei na minha vida Por outro alguém me deixou de lado O meu sorriso que era alegre se desfez Só a tristeza já tomou conta de mim Depois que ela foi embora de uma vez Não me falou que o nosso amor chegou ao fim Mas sei que um dia ela vai compreender Se arrepender gritando vai chamar meu nome E vai viver destrasada para sempre E nunca mais vai enganar este homem Mas sei que um dia ela vai compreender Se arrepender gritando vai chamar meu nome E vai viver destrasada para sempre E nunca mais vai enganar este homem Me parou E vai viver destrasada para sempre E vai viver destrasada para sempre Ainda mais detrasada para sempre Eu me lembro que você Brincava para mim Me dizendo algumas coisas Que só eu que pude ouvir Você veio se chegando Com mim no meu coração E agora o que eu sinto por você É paixão Por que você não liga mais pra mim? Me diz amor, se já chegou o fim Eu preciso ouvir a tua voz falando para mim Eu preciso ouvir a tua voz falando para mim Eu me lembro que você Brincava para mim Me dizendo algumas coisas Que só eu que pude ouvir Você veio se chegando Com mim no meu coração E agora o que eu sinto por você É paixão Por que você não liga mais pra mim? Me diz amor, se já chegou o fim Eu preciso ouvir a tua voz falando para mim Eu preciso ouvir a tua voz falando para mim Eita paixão Eu quero agradecer de coração Aos meus patrocinadores Nilson do Restaurante Veneza Oliveira da Panificadora Oliveira e Mercadinho Matheus E o meu amigo Boca Por estar me acompanhando nessa seresta Por todo o Brasil E gravando ao vivo Com o estúdio Coração Livre Valeu, obrigado Brasil Tchau Jair Wilson do Brega O ser espelho apaixonado Amor, onde está você? Volte e vem me ver Preciso te falar Te amo e sem te não sei viver Tentei te esquecer Desmasso de amar E agora já não sei mais o que eu faço Com teus beijos e abraços Você me enfeitiçou Eu sei que eu não fiz nada de errado Mas eu estou condenado Prisioneiro desse amor E agora já não sei mais o que eu faço Com teus beijos e abraços Você me enfeitiçou Eu sei que eu não fiz nada de errado Mas eu estou condenado Me amo e sem te não sei mais o que eu faço Com te amo e sem te não sei viver Tentei te esquecer Eu sei que eu não sei mais o que eu faço Eu sei que eu não fiz nada de errado Mas eu estou condenado Prisioneiro desse amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Um abraço Valeu Santarém Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Estava sentado na praça Tchau, tchau, tchau 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 Sentindo uma grande dor Foi quando ela me apareceu Juntou com outro rapaz E pra me fazer ciúme, ela diz esse homem, eu amo demais Naquele triste momento, eu fiquei sem saber o que fazer Comprei um litro de cachaça, e logo comecei a beber Só Deus sabe o quanto eu sofri, mas consegui lhe esquecer E hoje, depois de tanto tempo, ela voltou dizendo que se arrependeu Mas, se hoje você me quer, saiba ingrata mulher, que não te quer mais sou eu Relembra o tempo que eu te amava, você falava que eu era tão ruim Se hoje você vive jogada na rua, a culpa é sua, foi você quem quis assim Eu não vou te dar o meu perdão, vai procurar o ladrão, que roubou você de mim Relembra o tempo que eu te amava, você falava que eu era tão ruim Se hoje você vive jogada na rua, a culpa é sua, foi você quem quis assim Eu não vou te dar o meu perdão, vai procurar o ladrão, que roubou você de mim Jailson Dubrega, o ceresteiro apaixonado Estava sentado na praça, esperando o meu amor Coração queimando em brasa, sentindo uma grande dor Foi quando ela me apareceu, junto com outro rapaz E pra me fazer ciúme, ela diz esse homem, eu amo demais Aquele triste momento, eu fiquei sem saber o que fazer Comprei um litro de cachaça, e logo comecei a beber Só Deus sabe o quanto eu sofri, mas consegui me esquecer E hoje, depois de tanto tempo, ela voltou dizendo que se arrependeu Mas, se hoje você me quer, saiba ingrata mulher, que não te quer mais sou eu Relembra o tempo que eu te amava, você falava que eu era tão ruim Se hoje você vive jogada na rua, se hoje você vive jogada na rua A culpa é sua, foi você quem quis assim Eu não vou te dar o meu perdão, vai procurar o ladrão, que roubou você de mim Relembra o tempo que eu te amava, você falava que eu era tão ruim Se hoje você vive jogada na rua, a culpa é sua, foi você quem quis assim Eu não vou te dar o meu perdão, vai procurar o ladrão, que roubou você de mim Eu não vou te dar o meu perdão, vai procurar o ladrão, que roubou você de mim Eu não vou te dar o meu perdão, vai procurar o ladrão, que roubou você de mim Eu não vou te dar o meu perdão, vai procurar o ladrão, que roubou você de mim Eu não vou te dar o meu perdão, vai procurar o ladrão, que via Drum Brasil Música 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 Música